Fala aí galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um top 10 dos desenhos que eu fiz aqui no canal Então se você tá vendo esses desenhos aqui, você já achou algum legal, não se engane, esses daqui não são desenhos que estão aí na minha lista dos top 10 Então é o seguinte, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa bastante like, porque eu vou estar trazendo uma segunda parte aí Um outro top 10 de alguns outros desenhos meus Então pessoal, deixa o like aqui pra me saber que você gostou desse vídeo aqui, beleza? Então, bora começar! Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso, com aulas e módulos desenvolvidos pra tornar você um ótimo desenhista Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais Bora começar aqui o nosso ranking Em primeiro lugar, aliás, em décimo lugar, está aqui esse desenho do Naruto que eu fiz e o Sasuke Por que ele entrou aqui em décimo lugar? Eu acho que pelo cabelo do Sasuke aqui e um pouquinho do olho Então eu acho que só por isso esse desenho aqui entrou em décimo lugar Porque se fosse olhar ali pelo Naruto eu colocaria ele em um ranking até assim, mais alto Mas se você concordou aqui com essa décima posição pra esse desenho, deixa aí nos comentários Eu quero que você também deixe nos comentários aí qual desenho você gostou mais Se você quer que eu suba algum aí no ranking ou desça, deixa aí nos comentários pra mim qual é o que você mais gostou Esse desenho aqui é em nono lugar do tema de Dragon Ball Eu gostei muito dele e eu acho que foi bem merecedor ele estar aqui nessa lista nossa O que a gente sabe, às vezes, é um pouco difícil a gente juntar vários personagens No caso aqui é só um personagem, mas tem várias transformações Eu acho às vezes um pouco complicado a gente juntar vários personagens Fazer ele nas proporções certinhas Então eu acho que esse desenho ficou merecedor aqui de estar nessa posição aqui Bom, em sétimo, aliás, em oito lugar, na nossa oitava posição Está esse desenho do Naruto aqui, o Naruto clássico Eu acho que ficou bem legal, eu trabalhei aqui sem utilizar uma lineart Isso dá um aspecto diferente nos desenhos que a gente faz aí no dia a dia Então eu acho que ficou bem legal e eu acho que ele tinha que aparecer aqui nesse ranking Agora em sétimo lugar, tema de Kimetsu no Yaba Esse desenho aqui do Tanjiro e da Nezuko Eu acho que ele ficou muito legal, a gente trabalhou bem as cores nesse desenho A gente fez um fundo até bem criativo Por isso eu achei que esse desenho também teve bastante trabalho para ser feito Então eu acho que ele também mereceu estar nesse ranking aqui Dos nossos top 10 desenhos Se você concorda também deixa aí nos comentários para mim Bom, agora na nossa sexta posição está esse outro desenho do tema de Naruto Agora aqui foi um pouco diferente, a gente já utilizou a lineart Só que por que eu trouxe esse desenho? É porque eu vi que vocês gostaram para caramba, deixaram bastante like nesse vídeo aqui Então esse top, esse desenho aqui está no nosso top 6 Então se você concorda também deixa aí nos comentários Eu trouxe esse desenho aqui um pouco mais porque vocês gostaram muito desse desenho Eu também gostei, mas eu acho que ele às vezes deveria estar um pouco mais para cima Agora no nosso quinto lugar está esse desenho do Natsu de Fairy Tei Um anime incrível aí Eu acho que ficou bem legal esse desenho A gente fez o aspecto aqui do cabelo também Eu joguei bastante foco de brilho ali em cada mecha Eu joguei um pouco de brilho Então eu acho que ficou bem legal esse aspecto no cabelo Então eu acho que mais foi por causa do cabelo dele que eu trouxe ele nessa posição Agora em quarto lugar pessoal Esse desenho aqui também no tema de Kimetsu no Yaba Eu trouxe os quatro principais personagens aí do anime Por que que eu acho que esse desenho teve um mérito muito grande para entrar nessa lista aqui? Porque eu fiz os quatro personagens aí com o corpo completo Não é só cabeça, às vezes igual eu faço aqui E nas mesmas proporções do anime Fui bem fiel à referência que eu fiz desse desenho Então eu acho que ele também ficou muito legal Eu acho que ele às vezes poderia estar até um pouco mais alto no ranking Mas eu acho que o lugar dele na quarta posição ficou legal Agora na nossa terceira posição está aqui o Goku Black Muita gente falou lá nos comentários Ah que não existe, não existe essa transformação Que ele nunca chegou no anime No Super Saiyajin, o normal, o Super Saiyajin 1 Pessoal, quem acompanha o mangá sabe que ele faz essa transformação A gente não chegou aí a ver no anime Na telinha a gente não conseguiu ver essa transformação no anime Mas no mangá ele tem essa transformação Então eu acho que ficou bem legal esse desenho também Agora na nossa segunda posição Está aqui esse desenho do Broly e do Vegito Eu acho que ficou super legal também A gente tentou não fazer muita linearte nesse desenho aqui E a linearte que a gente fez, a gente fez com a própria cor da tonalidade de cada parte Então isso fez o desenho ter um aspecto bem diferente em relação aos outros desenhos aí Uma linearte com cor Então foi bem trabalhado ali E em primeiro lugar pessoal Está esse desenho aqui que eu fiz do Goku Um desenho enorme A gente juntou aqui 4 folhas A3 Então ficou realmente um desenho monstruoso Grandão Ele está aqui no quadro Por isso que eu estou mostrando para vocês ele aqui no quadro Ele está num lugar especial aqui no nosso estúdio Porque ele foi um dos melhores desenhos E um dos desenhos mais trabalhosos que eu tive aí no canal Bom pessoal Essa foi a nossa lista dos top 10 desenhos aí do canal Se você acha que ficou faltando algum Deixe aí nos comentários Que eu quero muito eu estar trazendo outros vídeos assim como esse Para vocês Beleza? Então vamos deixar bastante like nesse vídeo aqui Vamos compartilhar aí com seus amigos que curtem desenhos também Beleza? Então é isso E até o nosso próximo vídeo Tchau